Eu devo começar cantando uma música para esperar as pessoas chegarem? Não? Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Estamos atendendo a pedidos de música Só sucesso Já é pra começar? Alguém pediu música? Então eu estou esperando aqui meu diretor dar ok O diretor deu ok Primeiro eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando as nossas lives Tem sido legal fazer É um exercício de pensar Se colocar numa espécie de público diferente Apesar de ser muitas vezes pessoas que a gente conhece Que vem assistir Mas sempre vem pessoas novas Então é legal se colocar assim em público E essa foi uma das ideias que a gente teve pra passar por esse período da pandemia Podendo ter um pouco de diálogo com as pessoas Essa é a terceira edição do Chá da Tarde comigo Que eu sou a abobrinha E desde que a gente começou Eu posso dizer que ficou um pouco mais fácil Vir aqui e falar E ao mesmo tempo A gente foi crescendo no sentido de selecionar as coisas que a gente vai dizer E divulgar um pouco melhor e tal Então tem sido muito legal Hoje tá meio estranho Porque a gente virou a câmera de trás do celular E eu não tô vendo a minha cara Então é muito estranho assim Porque eu não tô vendo Agora o diretor ali, o Badern Ele tá segurando assim o celular Pra eu poder olhar Mas não tem porquê, né? Mas enfim A gente vai começar agradecendo as pessoas que fazem parte da nossa rede de apoio Não adianta botar aqui Porque senão eu vou ficar olhando pra baixo A gente quer agradecer as pessoas da rede de apoio Que todo mês doam a quantia que elas pensam que é adequada a elas E com esses valores a gente consegue muitas coisas pra editora E hoje especialmente a gente tá aqui Vocês talvez não consigam ver Mas a gente tá com os carrinhos de oficina mecânica Que o Badern achou na internet E eles são uma coisa maravilhosa pra gente organizar Porque cada um fica de um lado da sala Não sei se dá pra ver um pedacinho aqui Deste móvel maravilhoso Cada um fica de um lado da sala Aí ele imprime lá E eu grampeio aqui Aí a gente só troca os carrinhos É muito mágico Fora que eles têm três prateleiras, né? Então quando a gente tinha que imprimir muito material Todas as cadeiras da casa ficavam ocupadas E a gente tinha que comer no chão ou na cama Porque tava tudo cheio de papel E agora não, a gente pode sentar Só que as cadeiras da casa começaram a quebrar Então tá um pouco complicado Essa questão aí das cadeiras Mas eu sei que com o apoio de vocês Daqui a pouco a gente vai ter onde sentar Eu tô pensando em aprender a fazer Aqueles puffs de garrafa pet Pode ser uma boa E também tem mais uma coisa Que a rede de apoio nos proporcionou Que é essa coisa maravilhosa Eu gosto de chamar ela de Excalibur Porque eu me sinto o próprio rei Arthur Quando tô fazendo pacote, gente É maravilhoso Tá? Isso aqui foi lindo Obrigada, baderna Procurando na internet Até que ele achou Na minha Excalibur É maravilhosa Ah, que mais que a gente tem que dizer É... Ah, sim É, eu anotei aqui É... A rede de apoio no Catarse É catarse.me Barra monstro mensal Com doações Contribuições a partir de 5 reais E aí a partir de 30 reais Começam as recompensas Quem contribui Abaixo de 30 reais A gente tá selecionando Uma dessas pessoas Todo mês Pra receber um pacote de zine Por ordem de... De adesão A rede de apoio Então várias pessoas Que contribuem com menos de 30 reais Tem recebido já Esse pacote de zines E a partir de 50 reais São os zines E um livro Que é o lançamento Do momento Assim, né O lançamento do período Ah, também tem A rede de apoio recorrente O apoio recorrente no PicPay Que é Arroba Apoia monstro Apoio monstro Eu não sei porque Que o Baderna não tá digitando No chat Ele tá com preguiça Mas é O arroba apoio monstro E pra Contribuições Uma vez só A nossa arroba no PicPay É monstro dos mares A gente agradece bastante Todas as pessoas Que contribuem Porque existem gastos Que eles são Recorrentes, né Mensais, assim E como A grana da editora Ela vai entrando picada A gente consegue fazer planos E realizar mais coisas E distribuir mais livros também Porque a rede de apoio É que sustenta a ideia De distribuir livros gratuitamente E isso é Muito legal É o que mantém A gente Tão envolvida Em manter a editora funcionando É estranho quando O Baderna não quer falar nada Porque eu fico esperando Ah, ele vai dizer tal coisa Mas ele falou Que hoje ele não vai ficar Falando nada Vamos ver Ah, eu quero agradecer aqui Especialmente A Negra Coro Distro Que tem um Instagram Porque a gente recebeu um pacote Com livros maravilindos Maravilhosos Incríveis Deles E eles também distribuem Livros da Monstro E eu tô bem feliz Com o livro Que eu recebi de lá E o Baderna também Tá bem feliz E só tem livro lindo lá Então Às vezes Entrar nesse Instagram Deles Pode ser um perigo Porque eu mesma Parei de entrar Mentira Eu entro E fico chorando Mas enfim É Devo estar falando Muito rápido É normal Hoje eu estou Um pouco Nervosa Mas vamos continuar A internet tá ruim Puxa vida Quem diria que a internet Iria estar ruim Justamente hoje Mas vamos lá No dia 12 de agosto Às 16 horas Vão estar eu E o Daniel Santos da Silva Que lançou com a gente O livro Sem Lamentações Filosofia, Anarquismo E outros ensaios Se você quiser pegar um ali Pra eu mostrar Mas é Não dá Tá Assim É A gente vai estar participando De um evento Uma roda de conversa Na Universidade Federal Rural da Amazônia Esse vai ser um evento Pelo Google Meet E o título Dessa roda de conversa É Interseccionalidades Queer Anarquismo E Pandemia E a gente vai lá Discutir Queer Anarquismo E Pandemia Dentro dessa Perspectiva interseccional A gente fica muito feliz De participar Agradece ao pessoal Da UFRA Pelo convite Um beijo pro Marcelo Que também é Autor da Monstro E Tá sendo muito Interessante A oportunidade Que nós Estamos tendo De participar De eventos É Muito Em locais Muito distantes É Online Né E muitas Muitas vezes A gente Não teria condições Financeiras De participar Num evento Em Tomé Açu Né No Pará E Por esse evento Tá sendo online A gente tem a oportunidade De ir E isso E isso é Uma coisa que Antes Gerava uma Ansiedade Assim Até Quando a gente Tá dentro Da academia Né Será que Sai o auxílio Será que Vão aprovar E agora Sendo online É Tem as suas Diferenças Ali A limitação Do contato Com as pessoas Mas A gente Tem participado E isso É Muito Legal Então Vai ser Dia 12 De agosto Às 16 Horas Pelo Google Meet Então Você precisa Entrar No CIGA Que é O O agregador De inscrições Lá Da Ufra Pra fazer A inscrição E receber O link E o certificado No final Então Vale horas Sei Que tá Precisando De horas Pra se Formar Vale horas E aí Vocês Podem Procurar Lá No facebook O Grupo De pesquisa Literatura Invisibilidades São eles Que estão Promovendo Esse evento É O tema É que O Badarna Perguntou Qual é o tema Não tem um tema Estão sendo Várias rodas De conversa Desde Maio E Agora Dia 12 Que é Quando a gente Vai Pô Mas eu já falei Vou falar De novo Pessoal Diz Que não Vai Falar Nada Aí Quando fala É porque Não está Prestando Atenção Né Mas tudo Bem A gente Repete Aqui Todo mundo Tem vivência No magistério É Pode ser Pode ser A lápis Interseccionalidades Queer Anarquismo E pandemia Anotou Badarna Pode ser A lápis É isso aí Tá O que mais Ah Tá aqui Anotei também A lápis A gente Quer falar Um pouco Dos dois Últimos Lançamentos Que a gente Lançou Vou puxar o carrinho Não dá pra ver Tem um copo D'água No chão Vou puxar o carrinho Vou derrubar tudo Os dois Últimos Lançamentos Aí Foi O Bolo Bolo Que eu acho Que fica flipado Mas né E eu achei Que ele ficou Bem bonitinho Capa E Craft 180 Eu tô aprendendo O nome dos Pés Ficou bem bonito E O Vestígios De uma escrita Marginal Apontamentos Sobre a prática Da pichação Do Felipe Vinícius De Andrade Esse aqui É o Color Plus Verde menta 180 É Capa Canoa Não é capa Canoa É encadernação Enfim Mas Esse também Ficou muito bonito Olha Ah Porque a câmera De trás Por isso Que não ficou Flipado Então ó Ficou bem bonito Achei que A capa Ficou bem legal Vamos lá Ficou bem bonito Agora eu quero mostrar Todas as capas Só porque elas Ficam direito Tem Imagens dentro Que ficaram bem bonitas E ele vai fazer A par de cinco Pichação A arte em cima Do muro Ficou bem bonito Um verde Um laranja Ficou bem legal E tá pra ver mais Publicação Sobre pichação Agora eu vou respirar Porque disseram Que se a gente Não respirar A gente morre Vocês tem Bebido água É importante Semana passada A gente fez Um monte de livro Aí botou Um monte de livro Nas ripas Ali pra colar Aí eu faço A fogueira de São João Boto dois assim Dois assim Dois assim Dois assim E fica aquela coisa Em cima da cadeira Pra secar E aí veio alguém Tomou meio copo D'água E deixou Na metade Em cima da mesa O gato Veio só no tapinho Assim Jogou água Tudo em cima Dos livros Foi uma tragédia Foi Acho que nessa A gente perdeu Uns doze livros Mas A gente se recupera É Que eleição Diretor 13 e 15 Beleza Então foram Quinze minutos Já Da nossa live Então eu vou começar Com as perguntas A primeira pergunta Que eu vou responder Hoje é Se os correios Entrarem em greve Como vocês farão Para entregar Livros e zines A resposta A essa pergunta Que a gente não vai entregar É porque A Monstro Se solidariza Com A categoria Dos Correios Né Dos carteiros E a gente E a gente Não vai procurar Uma outra forma De distribuição Até porque A gente entende Que As iniciativas Privadas De transporte É Muitas vezes Vem suplantar A questão Dos correios Né E a distribuição De conhecimentos E afetos E objetos Enfim É um direito Das pessoas E o correio Entrando em greve A gente vai estar Aqui imprimindo Mas não vai ter Entrega Né Não vai ter A gente vai Se dedicar A outros projetos É Até que A greve Termine E possa voltar A distribuição Então Quando vocês Virem o carteiro Bater na porta Da sua casa Manda um abraço Para ele Né E Apoie Né O seu carteiro A sua carteira Porque é bem Importante Inclusive Um abraço Para o Iveraldo Que vem aí Toda semana Buscar os pacotes E é uma pessoa Super simpática E a gente Fica Contente De conseguir Ter uma ligação Boa Com esse pessoal Que é O que realmente Faz esse movimento Né Com os materiais A segunda Pergunta Que veio Para hoje É um pouco Semelhante A terceira Então eu vou ler As duas perguntas E responder Essas duas Meio que junto Né Qual o critério De escolha De textos Para publicação E a outra Pergunta É Por que publicar Um livro Parece ser Tão difícil O critério De escolha De texto Para publicação Pela Monstro Porque cada editora Vai ter o seu Nicho Né O seu As áreas De conhecimento Que comporta O tipo de texto Que procurar O baderna Querendo falar Ali atrás Ah sim Olha a TSA Tá aí Oi É O critério De escolha De texto Enfim É Cada editora Cada grupo Cada coletivo Vai ter Os assuntos Que quer abordar E Claro que Essa Escolha Da editora Que é uma escolha Tudo são escolhas Vai Pender Para O que a gente Se afiniza E O que a gente Dá conta De distribuir Então A Monstro Distribui textos Baseados Em várias escolhas Editoriais Que a gente fez Agora A gente Tá trabalhando Com distribuição Acadêmica Anárquica Né Então A gente Tá dando Prioridade Para textos Acadêmicos É prioridade Assim Mas enfim A gente Tá olhando Para textos Acadêmicos Com mais Vigor Né Com mais Atenção Que estejam Dentro De campos Que se relacionem Com o anarquismo De alguma forma Então A gente Tem Geografia Ciências Ciências Políticas Sociais Letras Ciências Humanas De uma maneira Real Filosofia E A gente Vai ter Uma atenção Ao assunto A forma Como esse assunto É desenvolvido Ali Eu acho que Muito dessa escolha Vai Ter a ver Com as Características Da escrita Não necessariamente Exigindo Uma escrita Formal Um texto Que seja Mais técnico Ou então Só em Linguagem É Linguagem formal Que fala Não é Isso que a gente Procura A gente procura O que Esse texto Comunica E de que forma Ele comunica Como a gente Deixou Sempre Muito Evidente O que É que a gente Procura É muito Difícil Que venham Coisas Que cheguem Até nós Coisas Que não Tenham a ver Com os Assuntos Que já Estão Expressos Tanto na Nossa Descrição Quanto no Catálogo Que tem No site A gente Não tem Feito Literatura Textos De ficção Por uma Escolha Também Porque Senão a gente Não dá conta Do material E Não tem Tempo De dar O cuidado Para cada Texto O cuidado Necessário Para cada Texto Então assim Para eu te dizer Qual é o Critério Ou quais São os Critérios Eu acho Que o mais Importante É que Tenha relacionamento Com as Ideias Anárquicas Os ideais Libertários E que Esse texto Tenha Qualidade Na comunicação E não Caracterizando Qualidade Como uma Coisa Hierárquica Mas No sentido De que ele Comunique Quem lê Com essa É Eu esqueci As palavras Mas Tudo bem Eu acho Que deu Para entender O meu Diretor Acho que Deu Para entender Então se Ele diz Que deu Para entender É porque Deu Para entender E aí A gente Vai Para outra Pergunta Porque Publicar Um livro Parece ser Tão difícil Parece ser Difícil E não Deveria ser A gente A gente Aprende A aprender Dentro De uma Cultura Que valoriza Coisas como Cânone Quantos anos A pessoa Está Dentro Daquele assunto Para que ela Seja Alguém Que sabe Realmente Aquele assunto Conhece Ou então Qual é A formação Da pessoa Na educação Formal Então Ah Se ela Fez Escola Graduação Pós-graduação Mestrado Doutorado Pós-doutorado Enfim E isso tudo Vai criando Uma hierarquia Dentro Do conhecimento Do que se entende Como conhecimento E É o mesmo Passo Em que Essas Esses Trabalhos Trabalhos Que são Laureados Nessa Hierarquia Do conhecimento Vem à tona Os Trabalhos As produções De pessoas Que não trilham Esse mesmo Caminho Eles são Esquecidos Ou deixados De lado Ou desvalorizados Tipo Ah Mas eu sou Um mero aluno De graduação Por que Que eu vou ter Um livro Publicado Pode ser Que seu Seu texto Tenha O que Que um livro Precisa ter Para ser Publicado E Pode ser Que você Não consiga Publicar Ele Nas editoras Comerciais Ou Revistas Acadêmicas E tal Porque você Não tem Certos Títulos E A gente Sabe Que Essa Exigência Desses Títulos Né Esses carimbos No passaporte Do Do caminho Do conhecimento Eles Também são Uma forma De limitar A A autorização Que parece Que as pessoas Precisam ter Para serem Produtores De Conhecimento De cultura Então Tudo isso Realmente Faz A ideia De publicar Um livro Ser difícil E não Deveria ser É por isso Que A gente Aqui na Monstro Valoriza Esses Trabalhos Que Podem Não ter Vindo Da academia Trabalhos Que percorreram Outros Caminhos Para chegar Até o papel E também Por isso Que a gente Sempre Incentiva As pessoas A montar Suas próprias Editoras Porque A gente Não precisa De autorização De ninguém Para saber A gente Não precisa De autorização Para Ensinar Para Compartilhar Para Reconhecer Algo Como Conhecimento O que A gente Precisa Fazer É Colocar Esse Conhecimento As Histórias As trajetórias No papel E fazer Esse papel Com esses Registros Chegar Para as Pessoas Eu vou Já disse Acho que Umas Três Vezes Mas eu vou Dizer de novo Parece Difícil E não Deveria Ser E a gente Tem que Se Infiltrar Nesses Espaços Nessas Rachaduras Do Sistema Hegemônico E expandir Essas Rachaduras Com os Nossos Conhecimentos Ali Embuchar As Quebras Ali Os Rachados E Buscar Implodir Essas Paredes Que Fazem Sim Um Impedimento Para que A gente Se Se Valorize Mais Como Produtoras E Produtos Da Cultura Eu acho Que nessas Perguntas É isso Alguém Falou Alguma Coisa Fez Alguma Pergunta No Chat Eita A Baderna Ele não Quer Nem Falar Tipo Ele só Faz Assim E Assim E Assim Também Quando Ele Quer Falar Alguma Coisa A Quarta Pergunta A Quarta Pergunta É muito Legal Como Vocês Escolhem Os Papéis De Capa E Por Que Cores Estão Lindas Achei Bem Bonitinha Essa Pergunta Porque A Pessoa Já Coloca Que As Cores São Lindas E Eu Concordo Também Os Papéis Eles São Bem Bonitos E A Outra Pergunta Que Se Associa A Essa Quais Tipos De Papel Grosso Vocês Usam Para Fazer Capas De Zinhos Então Assim Como A Gente Escolhe Os Papéis De Capa E Por Que Cores Tão Lindas Acho Fantástico A Gente Escolhe Os Papéis Claro Pela Qualidade E Pela Cor E A Cor É Bem Importante Para A Gente Porque A Gente Só Imprime Preto E Branco Então Que É O Designer O Oficial Da Editora Que É O Badern Também Faz Tudo É Busca Fazer Com O Papel Colorido É Criar Maneiras De Ele Conversar Com O Preto Da Tinta Para Criar Algo Bonito Então Eu Acho Isso Legal Porque Parece Uma Limitação Você Não Usar Tintas Coloridas Mas No Fim Acaba Sendo Uma Forma De Exercício Da Criatividade A Gente Usa A Cor De Fundo Para Dialogar Com O Texto Ou Com A Temática E O Preto Para Fazer As Imagens E Tem Muita Coisa Que Pode Ser Feita Então A Tinta Preta Ela Deixa De Ser Uma Espécie De Limitação E Passa A Fazer Parte Do De Criar Essas Capas E Qual Tipo De Papel Grosso A 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 Né Os 75 Gramas Colorido Que É O Xavequinho Né Que Tem O Azul Amarelo Verde E Rosa Né Que Isso é Bem Comum E A Gente Fez Uma Seleção Aqui De Algumas Cores Eu Não Sei Se O Escaninho Tá Aparecendo Aqui Mas Esse Aqui É O Escaninho Gente A Comprou Esse Escaninho De Uma Papelaria Que Tava Fazendo Reforma Tava Arrumando As Coisas Aí O Badar Nachou Na Rede Social Marketplace Que As Gurias Da Papelaria Tavam Vendendo Sei lá Por Trinta Pila E Ele Ah Escaninho Vamos Já Buscar Entre os Dois No Fusca Lá No São Cristóvão A Gente Foi Lá Comprou Um Negócio E Meteu No Fusca E Levou Pra Casa E Foi Bem Legal Vocês iam ficar Impressionados Com a Quantidade De Coisa Que Cabe Dentro Do Fusca Gente É Incrível Enfim Voltando A Pergunta A 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 gente usa o Color Plus 180, que é esse aqui. Ele é um pouco mais grosso. E a gente dá preferência pelos papéis que tem a polpa colorida. Se você olha aqui assim, você vê que por dentro ele é colorido também. Tem uns que são brancos e aí não fica tão bonito. E também tem que prestar muita atenção no fornecedor do papel. A gente comprou um tempo atrás um papel Tóquio. Tô aprendendo, esse aqui é o Tóquio. 180. E esse aqui é o 120. Vou botar aqui. Eu me senti fazendo aquelas radionovelas, sabe? Então, começou uma chuva violenta. Tá. Até me perdi. Tá. Uma vez a gente comprou um Tóquio, que ele tinha uma cobertura muito lisa. Então, a gente empilhava os livros, os livros escorregando assim. E a tinta preta ficava muito fosca. E não ficava bonito. Não tinha o que fazia. E a gente tinha um lilás também, que era dessa mesma, desse mesmo fornecedor. E a tinta ficava opaca. E não tinha o que fazer pra que aquilo ficasse bonito. Não dava aquele contraste com o preto que a gente gosta que dê. Pra que a capa do papel colorido com o preto fique bonita. Que ele dá aquela valorizada no preto, né? E aí você tem que prestar atenção. Esse Tóquio que a gente tem agora, ele fica bem bonito na impressão. Ainda tem rosa do deserto dessa marca pagadona. Olha, ele falou. É, a gente tem o rosa do deserto ainda dessa marca, que não rolou. E fica opaco, fica feio, não dá aquele tchan que a gente gosta. Então, esse 120 é a mesma cor. Ele tem o miolo colorido também, né? E o 120 a gente usa pra zine. Que é um pouco menos espesso. E o 180 é pra livro. A mesma coisa pra todas as cores. Esse aqui aumenta 180, que é o do escrita marginal. E vocês podem ver como a tinta preta, principalmente nessas partes aqui, que ela é bem preenchida, que ela dá um contraste, assim. Ela chama a atenção, fica bem bonito. Aqui atrás também. Ela preencheu bem, ficou lindo. Tem outros aqui. Esse aqui é o rosa. Não, esse é do banco. Esse é feed. Esse é o feed. Esse é o menta. E esse aqui... São Francisco. São Francisco. Esse aqui. Bem bonito. Então, a gente pode ver que o preto e o colorido, dá pra criar vários efeitos, assim. Eu gosto bastante desses que tem um padrão. Eu acho bem legal. A gente tem aqui o Saara também, a 180. A gente tem usado também o reciclato, né? Que é o reciclado. Tanto o 180 pra capa de livro, quanto o 75 também pra capa de zine. Fica bem bonito. Eu achei muito legal quando a gente começou a usar. Fica lindo. E não é difícil de achar. Porém, é caro. É, ele só é bem mais caro que o papel branco, né? Isso é uma coisa que não devia ser. Esse aqui é o Rio de Janeiro. Acertei. É bem bonito também. 180. Ah, tem uma capa aqui, ó. Com o Rio de Janeiro. Ela fica bem bonita. Ah, teve um tempo... Bem lá, 2017, eu acho, que a gente usava muito o Verger. A gente continua usando o Verger, mas é que a gente não tinha o hábito de usar o Color Plus também. Não tinha fornecedor. É, não tinha fornecedor na cidade. Então a gente ia de papelaria em papelaria, devia ter umas três na cidade, comprando todos os Verger que a gente achava. Esse aqui é o Esmeralda 75? 80. 80? E o Verger é legal porque eles têm um padrãozinho. Verger é aquele papel de fazer convite, sabe? Que você vai na papelaria, a pessoa já pede pra... já pergunta, é pra convite ou é pra diploma? Né? É isso. E é legal você ter o padrão também, né? São diferentes. E a gente usa o Craft. É... 180 também. Esse é o meu preferido. Eu acho que a capa em Craft fica muito maravilhoso. Tem um chavequinho que a gente descobriu um tempo atrás, que é o Marfim. Então é o chavequinho 75 Marfim. Ele é lindo também. Ele é muito bonito. Meio... Um amarelo bem clarinho, assim. É bem bonito. Então, pra fazer capa de zine, geralmente a gente usa o... O chavequinho 75, ou algum outro papel que seja 80. Às vezes, quando a gente se sente muito generoso, muito bem a respeito de algo, a gente usa o 120 também. O color produto 120. Ok. Cinco. Eita, Lainá. Agora a gente vai... Que horas são? 3 e 35. Ela tá aí. São 3 e 35 da tarde. E a gente vai mudar agora. Não vai mais sair a chá da tarde com a abobrinha. Vai ser casos de família. Eu vou pedir aqui pro diretor colocar aquela tarja aqui embaixo do caso de família. Tarja preta. Ah, não. Aquela... Sabe qual é, né? Que tem nos... Nos... Márcia. É, na Márcia Goldschmidt lá, né? Meu marido me trocou por uma impressora. Essa é a minha vida, gente. Eu passei por essa situação super caso de família por muito tempo. Que é a pergunta número 6. Como ter vida familiar sem o editor? Quando a gente recebeu essa pergunta, eu até fiquei bem quieta. Porque eu não ia chegar pro baderno e falar assim, ó, é pergunta aqui, ó. Mas aí quando eu comentei com ele as perguntas e tal, eu falei, ó, olha essa pergunta aqui. E ele respondeu exatamente a mesma coisa que eu pensei quando eu li a pergunta pela primeira vez, né? A família é um conceito burguês. Né? Mas é zoeira, né? A gente sabe que... Mas foi bem engraçado. Quando ele falou a família é um conceito burguês, porque é exatamente o que eu tinha... Tinha pensado. Aí eu pensei bastante pra responder essa pergunta, porque aqui essa relação entre família, relacionamento... Sei lá como chamar, gente. É porque ficam vários conceitos todos misturados, né? Que a gente tem um relacionamento de afeto, um relacionamento de companheirismo, tipo, pra vida, assim. E tem um relacionamento de companheirismo dentro da editora, né? E... Todas as coisas costumam ficar muito misturadas. No começo, eu me sentia muito mal triste, abandonada e sozinha. Porque o Baderna, ele tem, assim... As impressoras dele são que movem a vida dele, sabe? O coração dele não faz tum-tum, ele faz... Sabe? Igual a matricial. E eu ficava bem chateada, assim. Achava, ah, ele não me dá valor. Ele, ah, não fica comigo. Não senta pra ver um filme, não sei o quê. É tipo, realmente, não senta pra ver um filme, né? E eu ainda nessa... No começo, a gente... É que a gente já se fudeu tanto na vida que... Não dá pra dizer eu trabalhava com aquilo, sabe? Quando a gente se conheceu, a gente vivia de arcana, sabe? Aquele site com jobs. A gente vivia disso, então... Mas depois eu comecei a trabalhar em outro... Né? Na universidade, dar aula e tal. E ficava sempre aquela coisa, tipo, de... Eu assisto... Eu termino a minha aula. A Maísa tá aí. Cadê a Yara? Puxama ela ao vivo, só pra ela mostrar o bebê, né? Tá. E daí, tipo, a aula, ela termina quando você sai da sala de aula. Ou então, quando você fecha a pasta, depois de corrigir a prova, tipo, a aula termina. E eu percebo, assim, até hoje, assim, que o bader, ele não termina. Se ele pudesse não dormir e ficar imprimindo o dia inteiro, ele faria isso, né? E eu me ressentia muito disso. Mas o exercício que a gente começou a desenvolver aqui, além do óbvio que é dialogar pra que os dois encontrem soluções em comum, assim, que converjam, que venham a converger, né? E os dois consigam satisfazer as expectativas um do outro. Claro que o diálogo é muito importante. Mas eu acho que uma coisa muito importante também é a questão da expectativa. A gente tem expectativas, tanto a respeito da gente mesmo, quanto a respeito dos outros, quanto a respeito dos dois, né? Ou dos muitos, quando a gente forma um relacionamento. A gente cria um jogo de expectativas que abrange todo mundo que tá envolvido naquele relacionamento, né? E nesse jogo de expectativas, obviamente, a gente vê surgir muitas das coisas da cultura hegemônica, do matrimônio burguês e da heteronormatividade. Que muitas vezes são, se não todas as vezes, são amarras, né? Que não nos permitem desenvolver relacionamentos ainda mais interessantes e satisfatórios e tal. E aí, quando eu parei de dar aula e comecei a me dedicar inteiramente à editora, eu consegui observar o quanto pra ele a editora é tanto o motivo de continuar vivendo, quanto o motivo de ter satisfação dessa vida. E comecei a perceber que pra mim também, pra mim também, é um motivo de me mover dentro da vida e obter satisfação dela. E eu acho que nesse ponto, rever as expectativas de relacionamento que a gente traz da nossa aprendizagem dentro das normas hegemônicas, foi essencial, assim, foi muito, muito importante. É claro que eu contar da experiência que eu tenho com o Baderna, em que nós dois fizemos a escolha de se dedicar ao mesmo projeto, pode ser muito diferente da experiência de outras pessoas em que, ah, eu me dedico a um projeto, a outra pessoa se dedica a outro projeto, a outra pessoa se dedica a outro projeto. Então, pra nós, esse negócio converge. A gente tá na editora, a gente tá se relacionando. E claro que vai ser diferente se cada um tem um projeto, mais trabalhar o diálogo e as expectativas e também construir um relacionamento em que o diálogo seja possível e em que um e o outro consigam compreender o que o outro diz, o que o outro quer dizer, sabe? Então, não é uma coisa simples. Se fosse simples, não haveriam guerras, né? Mas é importante que o diálogo, esse jogo das expectativas e, tipo, isso não vale só com a pessoa com quem você decidiu seguir como companheira de vida ou também... Ah, espera aí. Olha sim, gente, olha isso. Vou me fantasiar de impressora pra ver se meu marido me olha. Olha, pode ser interessante, pode ser legal. Pode ser legal. Olha só, gente, me deu uma ótima ideia pra sábado à noite. Tem umas caixas de Epson aqui. Nossa, eu vou fazer uma roupa. É, vai, tá, espera, gente, hoje eu tô muito louca aqui, né? Tá, peraí. Eu acho que tem a coisa do projeto também, né? Do projeto ser importante, assim, pros dois. Baderna disse que não ia falar, tá? Então vocês fingem que ele não falou. Mas ele disse uma coisa bem importante. É, o projeto é muito importante. Eu saber por que a editora é tão importante pro Baderna me faz entender por que ele se dedica tanto tempo e tanto empenho pra esse projeto. E podia ser que esse projeto não fosse, tipo, o meu projeto. Eu posso ter um outro projeto. Mas isso não me torna incapaz de compreender o quanto é importante pro outro, né? Eu acho que isso também é um exercício de empatia, né? Isso é bem importante. E isso não serve apenas pra... Pra gente rever esses jogos de expectativa que a gente tem com a gente e com o nosso companheiro ou companheiras de vida. E também com as amizades, familiares, enfim. Eu acho que isso serve pra todas as relações entre as pessoas. As relações de afinidade, assim. Não sei, gente. Eu tô emocionada com o meu momento, Márcio, aqui. Fala, por que a gente não vai em churrasco de final de semana de família? Por que a gente não vai em churrasco de final de semana em família? Porque o Baderna fica aí imprimindo. E eu fico no Netflix. Eu ia comentar um negócio também, ó. Que assim, como a gente trabalha junto, come junto, dorme na mesma hora, não vou dizer junto, porque a gente tem quartos separados. Mas a gente vive a vida junto. Um tempo atrás, assim, a gente conversa ali pelo comunicador instantâneo, né? Do aviãozinho de papel. E aí... Ah, porque brigaram, não quero olhar na cara dele, esse não sei o que e tal, não quero mais falar com ele, né? Só que tinha que fazer as coisas da editora. E aí, digamos que a gente brigou por... mensageiro instantâneo. E... Daí eu tenho que falar com ele das coisas da editora. No mesmo, o mensageiro instantâneo dá aquele ódio, sabe? Aí, um tempo atrás, ele descobriu um programa de organizar projetos e tal, que tem... Você abre um canal por projeto. E aí tem vários chatzinhos, assim. Aí, quando a gente briga, a gente não se fala pelo mensageiro instantâneo. A gente se fala por esse outro, porque daí o outro é de trabalho. Aí separa as coisas. Aí a gente briga em um lugar, ali. E daí no outro, favor imprimir 10 cópias de tal coisa. Tipo, favor imprimir, não é nem tipo, oi, e aí tudo certo, sabe? Isso ajudou, eu achei bem interessante. Agora, se a pergunta que surgiu aí no chat, né? Se a pessoa passa 20 horas no computador e na impressora e não fez outras coisas, eu acho que é um bom momento de conversar sobre coisas bem diversas, assim. Desde questões de afeto, companhia, não só companheirismo, mas companhia, companheirismo também, atividades domésticas, né? Tipo, o cara não pode passar 20 horas militando enquanto você lava e faz a comida, né? Não é assim que a gente sustenta o movimento, né? Então, eu acho que é hora de conversar, sabe? E se vocês conseguem construir um espaço de diálogo em que todo mundo pode só dizer verdades duras, muita coisa tem que ser revista. Ah, que bom que gosta, né? Porque eu também gosto, é difícil, não lava a louça, opa. Mas é, fazer o que, né, minha gente? Gente, esses dias ele veio dizer pra mim que eu tenho que ser mais... Como é que era? Esqueci, as ofensas, a gente esquece. O que é que você falou pra mim? Jesus amado, ele cozinha imprimindo. Não pode, gente, a impressora é pior que mulher ciumenta. Você olha pro outro lado, ela trava o papel. Tá, espera. Eu tô muito márcia. Imagina a hora que começar a fazer aquele barulho de chevette rebaixado, passando na lombada, e o cara lá longe, lá, impressora, não vai dar certo. Ah, e fora que pode dar um burnout no cara e ele ficar muito louco, assim. Acontece que o bader não é uma vez a cada 15 dias. E não vale a pena. Ah, eu vou tirar uma foto dos cabelos brancos dele depois. Assim, conversem. Conversem e, por exemplo, aqui, a gente sempre come junto, ninguém come imprimindo, a gente sempre cozinha, a gente, tipo, faz almoço e janta, é todo mundo junto. Se a pessoa quer trabalhar 40 horas por dia, o problema dela. Duas horas pra almoçar e duas horas pra jantar, a gente tem. Eu acho que é a gente negociar. E, assim, cabo de trás da impressora, cá, sai. Se você tirar o espelhinho da tomada, só desliga as coisas de luz lá antes, que é essa chavinha lá, desfaz a tomada, ele vai pensar que a impressora quebrou, e aí ele vai largar a impressora. Boicote. Boicote. Que horas são? Falta 15. Falta 15 minutos, nós temos uma última pergunta, quem é, você não quer até e você sabe o quê? Tá, é... Aperta a pergunta. Assim, a gente pode fazer um programa, Márcia Goldschmidt, especial, né? Mas, agora a gente tem 15 minutos finais. Eu espero ter ajudado, sabe? Espero mesmo. Porque é bem importante que a gente se dê bem com quem a gente ama, e que a gente construa relacionamentos saudáveis em todas as... de todas as formas. Se você quiser, a pessoa que fez a pergunta, quiser conversar mais, pode me procurar no inbox, ou no meu Instagram pessoal, tipo, bem depois mesmo. Eu acho bem... Eu acho bem importante a gente conversar. As mulheres precisam ajudar as mulheres. E a última pergunta, quem assina no Catarse e recebe o quê? Quem assina no Catarse e recebe livros? No mês de junho de 2020, essa aqui é a minha coleção especial, porque, por incrível que pareça, eu assino a Monstro dos Mares. Em junho de 2020, por exemplo, as pessoas receberam O Mito do Escambo. Olha que bonito que ficou no Tóquio. Eu gosto muito desse formato horizontal aqui. Também recebeu Novas Tecnologias, a Exploração Extraterrestre, o Futuro do Capitalismo. Essa aqui é no Xavequinho Amarelo 75. Nativas Feministas Comem Tofu, também no Xavequinho Amarelo 75. As Máscaras e o Bloque. Então, a variedade de materiais é bem grande. Esse aqui, ele foi o pacote de zines do mês de junho. O livro do mês de junho foi o Índio no Cinema Brasileiro e o Espelho Recente, que foi o lançamento do mês. Em julho, como a gente já enviou os pacotes, eu posso falar, foram esses aqui, Estratégias para Sobreviventes. O Nenhuma Paz Vai Nos Proteger. O Pierre Cluster, não sei falar, Fragmento de Ética Anarquista. Olha que bonito que fica a capa com a retícula. E o papel é super simples. Olha o Xavequinho Verde 75. Aqui o da Política à Vida. E esse aqui é a Violência contra a Mulher e o Abolicionismo Penal. Um reciclado e outro não grato. Esse aqui é o Reciclato, também fica bem legal. E esse aqui é o Marfim. Então, um papel diferente, ele pode se valorizar com um padrão, assim. E mesmo que não... Ok? E mesmo que seja o mesmo papel branco, o que valoriza mesmo é a criatividade. Esse mês, também, a Rede de Apoio recebeu o Bolo Bolo. E mês que vem, posso falar? Agora, em agosto, a Rede de Apoio vai receber o Fragmentos Vestígios de uma escrita marginal. Esse mês que vem. E aí vai ter umas outras coisas, também, né? Não sei se eu posso falar. Se tu terminar até lá. Ai, gente, então eu não vou falar, porque eu não vou terminar. Mas eu agradeço muito vocês estarem aqui, assistindo, vocês estarem enviando perguntas, estarem aqui, porque a gente passa o dia em 19 metros quadrados, que é o espaço da editora, e agora no isolamento é nós por nós, assim. Porque aí o Baderna, uma criança e dois gatos, o tempo todo juntos, e saber do mundo lá fora, estar com o mundo lá fora, é muito importante. Então, acho que é isso. Não sei se o Baderna quer dar mais alguma informação. Não esqueçam que dia 12 de agosto vai ter esse encontro no Google Meets, na UFRA, que pretendo, né, que seja muito legal. Parece que ele vai ser transmitido pelo Facebook também. Então, gente, muito obrigada. Mandem perguntas, chamem inbox, a gente tá aí, fica muito feliz de falar com todo mundo. O Baderna manda beijos também. Ah, que bom! Aqui em casa, 24 horas por dia, respirando a editora. Aqui também. Aqui também. É o dia inteiro. Nossa, quando a impressora desliga, faz um silêncio ensurdecedor. É uma coisa louca. Mas assim, a gente ama estar aqui. Eu recomendo, de repente, eu sugiro a você se envolver em alguma atividade da editora pra você conhecer melhor como é que é. Quem sabe você goste e possa desenvolver os seus próprios projetos aí também, né? Ah, eu fiquei sabendo que você já publicou um livro. Inclusive, quero saber mais. Muito obrigada, gente. Ah, sim, manda pra casa, tipo, sacada de pau. Baderna fala que não vai falar nada e ele fala merda. Muito obrigada, gente. Um beijo a todas, todos, todos, trutas e tretas. Mês que vem a gente tá aí de volta. Falou! Tchau! 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 Obrigado.